Eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha pavor. Eu já perdi a oportunidade de emprego pelo medo, porque dentro da função eu ia ter que falar com pessoas, me comunicar, e quando me apresentaram a proposta, eu recuei. Chorei muito, me senti incapaz. Me senti assim que todo mundo conseguia, que era muito simples para todo mundo, mas que eu não conseguia. E foi assim, frustrante para mim. E piorou mais ainda a minha situação, porque além do medo de falar em público, eu comecei a bloquear numa conversa informal. Numa determinada situação, eu fui convidada a fazer uma leitura, tinha um texto pronto. Quando chegou o momento de subir a escada, eu ali travei. Eram muitas pessoas. E naquele momento, eu tive que subir, fazer, por causa da vergonha. Então, eu pensava, se eu parar aqui, vai ser muito vergonhoso. Então, é melhor subir e tentar fazer alguma coisa. E a partir daquele dia, eu tomei a decisão que queria mudar isso na minha vida. Então, hoje, quando eu cheguei aqui, com esse medo, no início da manhã, quando todo mundo estava se apresentando, eu estava ensaiando a minha fala de dizer que não ia me apresentar, que ia me apresentar sentada na cadeira e tal. E agora, no final, eu já queria ser a última pessoa a me apresentar, justamente porque eu queria, assim, que todo mundo olhasse e comentasse como foi a minha desenvoltura. Eu estava mais segura e estava certa do que eu queria. A decisão que eu tomei de desenvolver a comunicação, eu reafirmei ela no decorrer do dia. E, no decorrer da minha fala, alguns colegas olhavam para mim, balançavam a cabeça, sorria. Isso me dava segurança, assim, sabe? Eu posso, eu estou... Eles estão entendendo o que eu estou falando, apesar do nervosismo que eu estava. Mas eu pude perceber que eles estavam entendendo o que eu estava falando. Eu estou falando.